Caralho, eu tava com saudade de gravar um vídeo reagindo ao canalzinho do Zincom Eu tô passando aqui o pé com a marcha, mas vocês não tão vendo porque ele é no pé Caso você não conheça o maior canal de motovlog do universo X-Racing, segunda, quinta, às sete horas da noite Porque tu faz mais de 30, fica difícil fazer uma palhaçadinha Hoje nós vamos reagir, vamos reagir ao último, né? Ao que é, no caso, o primeiro, né? Da esquerda pra direita Não é da esquerda pra direita, se inscreve Da esquerda, é, então, é o primeiro, da esquerda pra direita é o primeiro Ah, o Edu aí, ó, beija bem, tá? Inclusive, Edu, vou marcar nossa tatuagem, né? 7 e 1, só marca Era só tu ter ido nos países que eu tava, não vem dar desculpinha, não Aí, ó, você que tem sua moto, tem um vídeo incrível Manda lá pro Edu que você vai tá aqui, ó Vai tá aqui e lá, lá e aqui, no caso Vai tá nos dois Eita, praiazinha, hein? Primeira cena do vídeo, uma praiazinha Ué? Que isso? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu até saí do vídeo um pouco Eu tava tão na praia Tô com tanta saudade do Brasil Mas o cara meteu a picape na... Ah, ele deve tá com problema, mano Nossa, eu gravei O motorista parece que não entendeu o Safiro só Eu gravei Provavelmente o Assaveiro tem o nome Safiro No meio Será que o forçadão comprou o carro e a gente não tá ligado? Cara, que treta, né? Tava geral curtindo a praia, o maluco... O maluco reuniu o universo pra criar um estrangimento pra todo mundo... Atrapalhar o final da semana de todo mundo pra ajudar esse filho da p*** Tirar o carro da p*** Que que é isso, velho? Será que ele queria encher a garupa do carro de... Um camboiozinho de concha? Queria pescar com o carro? Tá gastando, né, cara? Pelo Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Por favor, alguém explica Deus, é só isso que eu te peço hoje A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Eu fiz a explicação no meu c***, mas não deixa de explicar, Edu A culpa nem é do Edu, né? Que é alguém que manda vídeo pro Edu, Edu só tava pra... Enfim Eu já vi esses carrinhos, mini carrinhos, muito bonitinho Olha isso, velho Ih, caraca Esse aí eu nunca vi, não Esse modelo de carros eu nunca vi Caraca, pequenininho Parece qualquer lugar, né? Caraca, ele é todo empinadinho Hashtag bumbum na nuca, vai Isso Retrovisor tá... Caraca, vai continuar Ah, para, tio Ah, se eu usar a seta, pode Cadê que tá usando? Cadê que tá usando? Pô, como é que tomaram eu tomando... Já avisei que vai dar merda isso É o quê? Não é da merda... Pô, só porque tá armado, filho Só porque tá armado, velho Tu vai me dar um t***, porque tu vai me dar um t***, porque tu vai me dar um t***... Independente Não tá funcionando aqui fora Sei que a revista o sangue ferve, mas é bom evitar Chefe, não tá funcionando aqui fora Não tá funcionando aqui fora Fiscava direto Mano, não tá funcionando, chefe Ah Caraca, velho Não tá funcionando, tá ligado? Tá ligado Não tá funcionando Não, liguei agora Não tá funcionando... Pô, mas não adianta puxar Puxou o ferro e resolveu Tá quebrado Tá vendo? Por isso... Aí, ó O vídeo nem é sobre desarmamento Mas tá vendo como é complicado? Imagina todo mundo armado Vai chegar uma situação Que todo mundo pode puxar o ferro pra todo mundo Aí o que acontece é nisso? Que situação, hein? Vai vendo Ah, não Esse malu tinha que conhecer o GTA Railplay Eles iam fazer tanto corre lá Iam fazer tanto conteúdo Eles iam ganhar mais dinheiro no roleplay Do que na vida real Na vida real da cadeia No roleplay também Mas a cadeia do roleplay é 10 minutos O que eles tão fazendo? Pegando peça? Prende a roda na moto Mas eles pegaram? Não, a roda tá lá, pô Olha o tempo que eles tão tendo pra fazer tudo isso, velho Ah, já chegou outra Caraca Crime organizado Vai levar uma CGzinha Titã Ronda Uma rondinha Esse aí não precisou nem fazer consórcio Já chegou lá na Honda Direto Pegou a CG Direto Ah, a moto não foi localizada Pô, que triste, mano Ai, cara Que ruim Isso é muito triste Eu não vou nem falar Brasil, né? Porque todo lugar do mundo tá assim, tá? Tem que ficar vigiando Tem que botar no seguro Tem que ter câmera pra tudo quanto é lá É... Tá absurdo Sabe o que resolve isso? Não sei Motorista flagra Indivíduo completamente alterado No meio de uma rodovia estadual Em passo 4 Minas Gerais Saudade Minas Gerais Daqui a pouco tem aí Minas Gerais, hein? Alô, mina Alô, Minas Gerais Eu vou cair Eita Eita Sozinho Sozinho, velho O que que tá acontecendo? Um carro invade a ciclovia E avança pra cima do ciclista Eita, o cara tá na ciclovia Oxi Tá doido, mano Ué Tô falando nada, querido Só tô parado Tô quieto Algum problema? Tô quieto Tô falando nada Ai, eu vi você Eu tô aí quieto Quem tá nervoso? Quem é nervoso aqui? Eu tô falando baixo É aquele que jogou Ai, por isso que eu vou passar na ciclofaixa Calma Já tudo bem Acha que tem direito de passar O maluco tá no puro ódio É porque é chato, né? Toda hora que ele tá usando a ciclovia Tem um filho da... Ele comprou a câmera pra poder filmar Pra mostrar pra gente que é toda hora Eu entendo Só não magoa seu coração O cara foi Passou pro ciclovia e foi embora E você tá aí, ó Botando o seu coração no raladorzinho de queijo Faz isso não Vamos ser lui Aqui, ó Ó Caralho Não tá... Aê Moça, tua porta está arreganhada Pra quem não sabe, né? Eu andei 9 anos de moto 6 anos de moto eu andei no Rio de Janeiro E 3 anos de moto eu andei em São Paulo E toda hora a gente avisa o motorista que a porta está aberta Mas que a porta está arreganhada É a primeira vez que eu vejo Muito aleatório, meu amigo Tá de boa Corredorzinho Eita Pedestro que não olha Tem que olhar, moça Devagar Pedestro Devagar Qual a coisa eu tenho que correr? Mas corre com certeza Porque a gente é pedestre também, né? Olha esse sinal, tá doidão Ai, não O carro tá saindo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que droga, velho Ia pegar 4 Uma vez só Bolinha, strike De novo, lá é a Honda Alô, Honda Pô Já foi, moço Também Já aconteceu É porque às vezes o cara vai falar E o outro acha que tá na razão Aí é complicado Ai, ai Caraca Os dois carros são muito parecidos, né? É, na estética, claro Isso tem a ver? Nada Talvez tenha Os dois motoristas são o tipo de pessoas imprudentes Se você tem um carro branco com o seu filme preto Começa a olhar mais as coisas E se tiver uma pessoa do seu lado que tá falando Olha lá, tá vendo? O sábio tá te avisando Então é pra você olhar duas vezes e mais E se você tiver vendo uma pessoa do seu lado Mas todo mundo tá falando que não tem ninguém Aí você tem que procurar um médico aí Mais uma vez aí Deu a certa Você faz mais que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho Ó, presta atenção Os carros estão enfileirados bonitinho pra poder entrar Aí esse cara fez uma coisa errada, né? Ele comeu uma faixa que não poderia ser comida Ainda freou em cima Que dor, velho O branco tá 100% errado, tá, gente? Não importa É só reveja o vídeo, tá? Aqui, ó O policial do trânsito Das leis Estou falando Que isso? Eita O motorista não era habilitado E eu estava aprendendo a dirigir Junto com os familiares Ele se assustou com o veículo que buzinou E acabou competindo o pedal com o acelerador e o freio Para de chique, isso não tem graça, tá? Para com isso Saudade de andar de moto, velho Já, já, hein? Eita Treta Já avisei que vai dar merda isso Eita, tá confiado Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai, irmão Vai embora Sai com a vida Não entra na merda dos outros Que merda já é ruim Imagina você entrando na merda dos outros Tá ligado? A merda tá lá Aí você tá aqui, ó Com as suas merdas Aí com as suas merdas Você entra na merda dos outros Não, nada a ver, irmão Falando em merda, sabe o que eu lembrei? Que eu queria assistir o X-Way Você comendo um negocinho Eu esqueci Olha, que incrível Tô tomando leite de amêndoa Porque eu cortei o leite de vaca Porque, né? Leite de vaca faz eu cagar cinco vezes ao dia Aí eu parei É assim Tá vendo? Só precisei de quanto tempo tem, ó Meia hora pra lembrar É É Não, não é? Não, não é? É Nossa, vai ser a minha opinião tudo de óleo, mano Caraca, o caminhão tombou Carai, como é que esse bicho caiu? Ih, carai, mano O X-Racing O Edu não tem nome, né? É o X-Racing O X-Racing entrou em contato com as autoridades locais E não foram encontrados registros feridos Ou de morte nessa ocorrência Santadelo, 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 Santadelo Carai, carai Caramba Que merda, família Nossa, é revoltante, velho Caraca Mozoca percebe que sua câmera caiu E chuta pra lá embaixo do carro E aí, caraca Ela não tem alarme, ela esquentou Ela esquentou, ela não tem alarme Pode ir embora, pode ir embora Pô, cara, tá com medo Gritando pro cara ir embora Por causa da vida, né, mano É, vai embora Porra, que situação Ah, gente, essa é a melhor situação Pra mostrar que Só tem que Ninguém se feriu Esse é o mais importante Ansiedade do caralho agora O coração, porra Ai, peraí Calma, gente, calma Dá a mão aqui Amém O cinegrafista Não sei ler A moto do cinegrafista Foi recuperada 20 minutos depois Por conta do rastreador Um dos indivíduos Foi preso no ato Caraca, cara Que situação Só tem que falar Esse é o mais importante Caralho Peraí Vamos pôr um paulando agora Meu jardão Melhor lugar O motorista dessa Mercedes Tenta sair de estacionamento Mas o motorista do caminhão Se recusa Por quê? Vai mover o veículo Por quê? Eu tô filmando Se der briga Vai pra com os racing Ah, mas às vezes o cara Não quer tirar o carro Porque, ah, vai ter que esperar Eu sair com a mudança E não custa nada, tá ligado? Chegar o móvel O móquinho só pro lado O móvel não Não, o carro Exatamente Olha lá Tá ligado? Esse tantinho Que ele moveu Que não aconteceu E não atrapalhou Em nada Na mudança Era o suficiente Pra ele tirar o carro Mas o cara Já tava na merda E queria envolver Outras pessoas Na merda dele É isso Pô, que situação, mano E vamos chutar o carro Do cara Quer ver? Vamos chutar o carro Do cara É o olho no lance Minha moça, senhora Tô passada É, tipo assim Um cara não queria brigar E o outro brigou Depois o outro cara queria brigar E o outro não queria brigar Sabe o que significa? Não sei Que vocês têm que se inscrever Aqui no canal Se inscreve, carol E aí, mais vídeos assim Aleatório Reagindo a coisas, né Que não tem nada a ver Com o tatu Comenta aí Pra eu poder saber, né Porque eu não sou A Lince Negra Lince Negra? Não A Wolverine? Eu não sei o que tá na sua mente Então eu preciso que você comente Aqui pra eu poder ler Tá bom? Inteligentão E aqui é o sininho Porque toda vez que eu estiver Postando vídeo Apesar de que agora Eu tô postando vídeo Todos os dias, né É só você vir aqui Que eu vou ter vídeo Tá bom? Vídeo novo E se inscreve Pra gente chegar A 96 milhões E passar o vídeo Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau